Ah, é? Essa é a Molly! Com certeza éramos amigos! Como não lembramos? A casa na árvore dela! Sim, isso mesmo! A gente só precisa fazer uma casa na árvore igual a dela e ela vai aparecer pra gente! Ou podemos achar a dela, já que é onde ela deve estar! Ou podemos achar a dela, já que é onde ela deve estar! Ah, bom! Essa ideia é muito melhor! Senhor pequeno, você se lembra da Molly? É claro que eu me lembro dela graças ao chapéu! Como ela era? Nós esquecemos completamente dela! Ah, deixa eu ver! Ela era chata e... Não, só isso! Ela era só chata! O que será que aconteceu com ela? Olha só, meninos! Elmore não é um lugar normal! É um mundo bem esquisito e, às vezes, ele comete erros! Será que o mundo acha que a Molly foi um erro? Sim, se eu fosse o mundo, eu estaria bem chateado por ter pensado em alguém chato como a Molly! Senhor pequeno, tá tudo bem? É claro! A dor é só uma informação que a mente supera! Então não machucou? Não! Eu tô ótimo! Olha! Outra pista! Que nem no armário! Mas a casa inteira sumiu! Parece que o mundo se dobrou de novo! O que é isso? O que tá acontecendo? O que? Foi! Isso! Tá seguro! Tá seguro! Ai, que nojo! A sua cara! E você acha isso estranho? Devia ver o que tem lá dentro! Tem certeza que querem entrar? Nós precisamos! Não podemos esquecer nossos amigos! Tudo bem! Em 3, 2, 1... Pensando melhor, a gente devia esquecer a Molly, a Janice e tal, eu nem me lembro da Molly mesmo e se o mundo decidiu que ela era um erro, então quem somos nós pra... Dorfim, não foi legal você empurrar o seu irmão desse jeito? As pessoas ficam... Vejam, meninos, todos os erros que o mundo já cometeu... Shortes jeans, disco a laser, o mullet... Gente, vem à casa na árvore! Tudo bem! Vocês vão pra lá que eu acho a Janice! Senhor pequeno, espera! Como? Você é tão bom pulando! Aqui é ela! Digamos que eu estou acostumado a me sentir em outra dimensão! Beleza, como vamos chegar até a árvore? Vamos usar o lag altamente tóxico dos anos 80! Molly! Molly? Qual é o problema dela? Molly! Molly! Ah, você tá bem? Ficamos preocupados! Quando finalmente lembramos de você? Depois de um ano! Como assim preocupados? Eu vi vocês ontem! Ano de dinossauro é igual ano de cachorro? Tipo, você viu a gente ontem, mas foi um ano atrás? Não, não foi um ano atrás não! Foi? O que houve comigo? Assim... O mundo achou que você era... Tipo... Como é que eu vou dizer? Porque você é chata! Eu não sou chata! Eu faço várias coisas legais! Eu coleciono lápis! Eu tenho lápis vermelhos, tenho lápis azuis...